E aí minha gente, tudo bem? Me contem aqui, vocês foram pular carnaval ou aproveitaram para dar aquela descansada, assistir uns vídeos aqui do canal, tipo do Fiat Cronos que saiu semana passada, hein? Falando nisso, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, dar like, compartilhar, seguir a gente, tudo que tem direito. E se por aqui a gente teve uma folga, lá não ficamos parados não. Se você não teve tempo, dá uma chegada lá para ver a matéria do Marcelo da nova moda das fábricas para os lançamentos de automóveis no Brasil. Parece até seriado da Netflix. E a coluna do Chico Lelis, que está contando uma história de um jornalista muito conhecido no meio automobilístico, mas que infelizmente já se foi. É o Marco Zampone. Zampa para os amigos. Tá muito legal. Olha, a gente achou que finalmente não ia ter um recall essa semana, mas acredite, chegou um de última hora. Bom, é da Chrysler, da Dodge e da Jeep que estão dando continuidade ao primeiro chamado feito em agosto do ano passado. Os carros envolvidos são o Chrysler 300C ano modelo 2012, o Dodge Charger ano modelo 2013, o Dodge Durango ano modelo 2012 e 2013 e o Jeep Grand Cherokee ano modelo 2012 para a segunda e última fase do recall. Desta vez, para análise e, se necessário, substituição do alternador, pois por causa dele o veículo pode desligar inesperadamente o motor, provocando um acidente ou até um incêndio. O serviço, que dura uma hora e meia, claro, é gratuito e deve ser agendado a partir da próxima segunda-feira, dia 19, em uma concessionária autorizada. Mais informações podem ser obtidas nos telefones listados aí embaixo na descrição. E você sabia que está rolando lá em Toronto, no Canadá, o Canadian International Auto Show até o dia 25? Pois é, e a Genesis, divisão de carros de luxo da Hyundai, aproveitou para apresentar de novo o GV80 Concept, elétrico alimentado por uma pilha a hidrogênio, que dá uma ideia bem próxima de como deverá ser o primeiro utilitário esportivo premium sul-coreano. Externamente, chama a atenção as rodas de aro 23 polegadas com raios parcialmente ventilados e, internamente, uma grande tela de 22 polegadas no painel, que reúne o quadro de instrumentos e sistema de infotainment. Luxo também não falta com acabamento em couro, alumínio e madeira. A marca não confirma, mas pelo jeito que o GV80 vem aparecendo, deve chegar ainda este ano. E a Ford vai fazer um belo agrado a todos os proprietários do primeiro lote do Mustang no Brasil. Todos vão receber um capacete especial assinado pelo piloto norte-americano Dan Gurney, lenda do automobilismo mundial e que faleceu agora em janeiro, aos 86 anos. Gurney venceu em várias categorias, como Fórmula 1, Indy e NASCAR. Ele tinha uma grande ligação com a Ford, tanto que foi ele apresentar o primeiro protótipo do Mustang. Ganhou também a 24 Horas de Le Mans em 1967 com o Ford GT40. Foi o pioneiro no uso dos capacetes fechados e quem criou o famoso gesto de comemoração com o champanhe. Muito bacana, né? Me diz uma coisa, você já pensou em subir uma escadaria de 999 degraus em um ângulo de 45 graus? Duro, né? Mas o piloto chinês da Jaguar, Ho Pintung, encarou essa de um jeito um pouquinho diferente. Ele escalou essa escadaria que leva ao Arco das Rochas no Heaven's Gate, no Parque Nacional da Montanha de Tianmen, na província de Hunan, na China, pilotando um Range Rover Sport híbrido plug-in de 404 cavalos. Tem um link aí embaixo para você ver como foi o desafio chamado de Dragon Challenge. Isso tudo depois de enfrentar a Tianmen Mountain Road, de 11,3 quilômetros com 99 curvas fechadíssimas, conhecida como Estrada do Dragão, para chegar à base da escadaria e continuar até o topo. É de arrepiar, vocês têm que ver. Bom, agora vamos falar de algo mais palpável. A General Motors lançou mais uma versão do Onix, o carro mais vendido no Brasil há 3 anos. É a Advantage, que foca no consumidor que quer um carro de entrada com câmbio automático. O motor é 1.4 de até 106 cavalos e a caixa de 6 marchas é igual a das versões mais sofisticadas do modelo. Vem com ar-condicionado, direção elétrica, isofix, alerta de pressão baixa dos pneus, calotas escurecidas, trio elétrico e viva-voz. Mas não tem sistema MyLink nem o OneStar. Ele custa 53.990 reais e não tem opcionais. Bom, por hoje é só que na semana de carnaval não acontece tanta coisa, né? E amanhã não se esqueçam de ver o Impressões ao Dirigir do EcoSport Storm, que o Emílio fez em Porto Feliz, São Paulo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Um beijo do primeiro lote do Mustang no... Não, não, tava tão bom. Esqueci de falar. Tava tão bom. E a Ford ia fazer um belo algrado. Algrado. Vou fazer um belo algrado. Opa! Não, gente, sério. Eu já falei francês, eu já falei alemão aqui, inglês vira e mexe. Mas agora me fazer ler um nome chinês, você tá de sacanagem comigo. Pelo amor de Deus, Jesus. O... O é ping-pong? Vou falar ping-pong. Eu cadarei de 999 degraus em ângulo de 45 graus? Eu nunca, nunca farei isso na minha vida, eu tenho certeza que você também não. Nunca. Talvez ele corte. Talvez!